No sábado à tarde, o Atlético de Reguengos recebeu e venceu o Torizense por 5-3, conseguindo apuramento para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal. Golos, emoção, incerteza no resultado, prolongamento, enfim, reunidos os ingredientes para um grande jogo de futebol na festa que é a Taça de Portugal. Atlético e Torizense, duas equipas do CNS a disputar em séries distintas, proporcionaram ao público que se deslocou ao Virgílio Durão uma boa tarde de futebol, ambas a quererem vencer, num jogo a eliminar. Inaugurou o marcador, o Atlético, aos 27 minutos. João Pinto, de cabeça, repetiu a proeza de Lolé, ao dar seguimento a um livro cobrado por Jorge Balicha. Reagiram os homens de Toriz, 8 minutos depois, chegando à igualdade de grande penalidade apontada por Vinícius. E 2 minutos envolvidos, o Torizense virou mesmo o resultado antes do intervalo. Depois de uma primeira parte equilibrada, na segunda, o Atlético surgiu bem melhor que a formação do Torizense. E a 10 minutos dos 90, o cabo-verdiano German colocou justiça no resultado e igualou o marcador, levando o jogo para prolongamento. Entrou melhor no tempo extra o Atlético e, num rápido contra-ataque, German voltou a estar em evidência. Ao cruzar para a finalização de Jacinto, que fez o 3 a 2, estavam decorridos 7 minutos do prolongamento. A eliminatória parecia estar decidida, a favor do Atlético, mas a história do jogo não ficaria por aqui. O Torizense não baixou os braços e chegou à igualdade, aos 103 minutos, num golo apontado por Cafu. O avançado do Atlético Tiago Rosado viria a ser decisivo no desfecho da eliminatória, ao fazer o quarto do Atlético, um golo de belo efeito que fez vibrar o campo Virgílio Durão. Tiago, que voltaria a estar em evidência. A terminar a partida, bem perto do minuto 120, serviu o Steve, que fez a sua estreia a marcar com a camisola do Atlético e fechou a contagem com o quinto golo da partida. Atlético 5, Torizense 3, 8 golos, num bom jogo de futebol. Segue em frente o Atlético na taça, pelo caminho fica o Torizense, que foi um digno vencido. A taça tem até isto, os jogadores motivam-se e criam vontade. Penso que, acima de tudo, vocês foram dizendo ao longo do jogo que está correto, foi um bom jogo de futebol, em que o Torizense esteve por cima durante a primeira parte, na segunda parte o golo surgiu contra a corrente do jogo, depois o Torizense conseguiu dar a volta à situação, passámos para a frente, na segunda parte não fomos iguais a nós próprios, também não só por falta da minha equipa, mas também por qualidade da equipa. Temos que dizer que o Reganques é uma boa equipa e que fez um bom jogo, mas temos que ser sinceros e muito honestos, mas a história do jogo resume-se num pequeno pormenor. Não nos podemos, depois de um jogo destes 8 golos, em que as equipas lutaram até a exaustão, penso que é um bocado caricato falar nisto, mas é verdade, o jogo resume-se num fora de jogo, no golo que faz a diferença, num golo escandalosamente fora de jogo, nós podemos ver no filme que é verdade, mas o futebol é isto, muitas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados, hoje, acima de tudo, penso que o mais importante é dar os parabéns ao futebol, e penso que são os jogos destes que trazem pessoas aos campos, e é para isso que o Torizense e quem trabalha no Torizense procura, e pronto, espero que no próximo jogo sejamos nós a ter sorte. Já eram as maiores felicidades ao Reganques, portanto, continuo nesta senda da taça, e nós vamos procurar concentrar-nos no nosso objetivo com o campeonato. Fez uma leitura real daquilo que se passou, apostou tudo, apostou no ataque, com homens frescos, principalmente do lado direito, mas a sua equipa, e ouviu, porque está a falar dos jogadores, por isso estou a referir isto, não subterar um proveito de ter dois homens frescos do lado direito, que arrelavam o jogo para o lado esquerdo, teimavam em atacar por ali, não era certamente isso que o Tom Marguerito pretendia quando fez aquelas alterações aqui no corredor direito. Sim, nós procuramos no campo, e por vezes é fácil criticar os jogadores, mas nós sabemos, temos sete jogadores, sete jogadores que são séniores do primeiro ano, portanto, num jogo em que a equipa está em vantagem, depois entra em desvantagem. É difícil, portanto, que por vezes os jogadores tenham o discernimento, os jogadores de 18 anos que tenham esse discernimento. Vai-se-lhe tentando passar a palavra, mas se no futebol, enquanto eu estiver no futebol, é assim, quando perde, é o treinador que perde, quando ganha os jogadores. Portanto, os jogadores tentaram fazer o melhor possível, ou na altura estava zangado com eles, e com certeza que os vou chamar a atenção, mas compreendo que 18 anos é suscetível de mais erros, e vamos trabalhar em cima desses erros para procurarmos ser melhores amanhã. O que pode valer a história exerce no campeonato de séniores? Uma equipa para andar, voltar para os primeiros lugares? Sinceramente, eu esperava que nesta altura ter mais pontos que o que tenho. Como sabe, a história, nós perdemos um jogo e empatámos outro, pensávamos que poderíamos ter seis pontos nesta altura. Nesta altura, criamos tudo e não temos nada. Estamos fora da taça, só temos um ponto no campeonato. O que é que neste momento eu lhe posso dizer? Que esta equipa está em crescimento, e espero que ela cresça rápido, para este modelo de campeonato extremamente complicado, se se falha a entrada no campeonato, já jogamos para não descer, já não jogamos para mais nada, e depois, nem que se faça um bom campeonato nesta primeira fase, perdemos metade, só se fica com a metade dos pontos, o que quer dizer que podemos fazer uma boa primeira fase e acabar com o credo na boca. Portanto, o que é que eu lhe digo? O que espero é que a minha equipa cresça e evolua, e que amanhã seja melhor do que hoje. É isso que eu vou procurar. Em suma, não sai satisfeito por um resultado, mas sai satisfeito pela atitude da sua equipa e pelo jogo que proporcionou? Sim, parte na primeira parte, sim, na segunda parte não. E a segunda parte é um assunto que eu vou ter que rever, que eu vou ter que procurar encontrar, ver se consigo descobrir o que é que se passa. E se eu vir, vocês viram o jogo, a primeira parte não tem nada a ver com a segunda, na segunda parte fomos uma equipa muito mais desorganizada, perdemos, há um ou dois jogadores que são muito influentes na equipa, quando eles baixam os índices, o rendimento, e baixam a intensidade de jogo, a equipa cai. Mas sim, é verdade que não posso estar zangado com os jogadores, não lhes posso acusar de falta de trabalho e dignificar a camisola. Não tivemos o resultado, mas vamos continuar a trabalhar nisso. Isto é aquilo que nós trabalhamos há um ano e meio, e as coisas não se constroem do dia para a noite, e penso que quem tenha dúvidas da nossa forma de trabalhar, penso que hoje teve aqui a resposta, já na época passada teve, uma equipa com alma, uma equipa que sabe sofrer em conjunto, uma equipa que é unida, que acredita sempre que é possível dar a volta às adversidades, como vimos ao intervalo a perder por 2-1, a equipa continua a acreditar, continua a jogar o seu futebol, é claro que há lances, que ainda demonstrou a nossa juventude, recorda o primeiro golo de penalti, ficamos concentrados na injustiça que tinha sido, e de seguida levamos o 2-1, e foi bom o intervalo chegar para falarmos, para desabafarmos, e para voltarmos outra vez ao jogo, para o discutir, e foi isso que fizemos, é verdade é que houve alguns erros, mas penso que, e eu sou um bocado lúdico no futebol, gosto muito de bom futebol, e penso que hoje quem esteve aqui, gostou deste jogo, um jogo aberto, um jogo em que as duas equipas sabiam que só a vitória interessava, e que dá 8 golos, parece ao que é o Patins. Fez algumas alterações em função aos dois primeiros jogos, o que significa que o João Pratos não conta só com 11, conta com 20, 21, 22, e aproveitou este jogo da taça para colocar gente nova, para lhe dar oportunidade, e uma oportunidade que na nossa opinião todos souberam agarrar. Isto penso que é uma lição para todos nós, se todos nós trabalhamos em equipa, e eu sou um treinador que não gosto de só ter 3 ou 14 para não ter problemas, prefiro ter as chatices de algumas azias, de algumas tristezas, e ter 20, 21 a discutir o lugar, e penso que a resposta hoje aqui foi dada, agora é preciso é concentrar-nos naquilo que é a equipa, não perder o foco no que realmente é a equipa e no que é importante para todos nós, porque não há ninguém que vença sozinho, e quem estiver aqui a pensar de uma forma diferente do coletivo, isso de certeza que terá problemas. João, tal como a semana passada, e ouvi as suas palavras ao longo desta semana no rescaldo do jogo em Malé, quando se erra, paga-se caro, e hoje, como o João já referiu, dois erros, no primeiro gol e no terceiro gol do Torizense, podiam ter custado caro, não aconteceu isso, porque a equipa conseguiu dar a volta ao texto. Esta é uma equipa com alma, e em Malé não tivemos tempo de reagir, porque sofremos o golo e acabou, aqui hoje tivemos tempo para reagir, o jogo também era de uma característica diferente, em que só vencendo é que conseguimos passar, agora esta é uma equipa que nós temos que compreender e que tem que compreender alguns erros que eles cometem dentro do campo, sem os massacrar, porque são jovens que estão a viver, a maioria deles, a primeira vez numa experiência no Campeonato Nacional, e claro, com equipas mais experientes paga-se, hoje viu-se aqui também o Torizense, uma equipa muito jovem a cometer erros, e daí este resultado com oito golos, mas penso que acima de tudo é pensar no coletivo, pensar naquilo que podemos fazer, porque como disse há pouco para eles, os sonhos não têm limites, agora é preciso nós trabalharmos para os atingir, sabemos que não somos candidatos a nada, lutamos pela manutenção, e se o fizermos a um nível coletivo, temos a certeza que vamos no fim atingir os nossos objetivos, e também divertir quem vive o jogo por causa de ver bom futebol. Estreou aqui hoje o Ricardo, curiosamente o Enstorizense, um avançado, não, o número 9, um ponta da nossa, como o João referiu há 15 dias que andava à procura, significa que a estratégia do João alterou-se um pouco, ou de facto ainda há aquela ambição de poder vir o tal número 9, como toda a gente lhe chama, o homem da área, o homem importante que possa ajudar a tirar a olho naquelas alturas em que é complicado. Não se alterou, só que a nível financeiro é difícil trazer jogadores para reguengues com outra qualidade, trazemos o Ricardo, sabemos que tem qualidade, um jogador que faz 11 golos no campeonato, na final de sénios na época passada é porque tem qualidade, agora não é aquele 9 puro, chamado pinheiro, porque também não gosto de um pinheiro, mas gostava de um jogador mais possante que nos permitisse outra luta entre os centrais. Mas ainda pode vir ou não? Não, muito dificilmente, acho que este é o grupo e só se acontecer alguma coisa porque também sabemos que há jogadores que começam da nossa equipa a ser olhados de uma forma diferente e que pode haver algumas mexidas em dezembro, esperamos que não, porque eu gostava de ficar com este plantel, mas a verdade é que temos muita mobilidade na frente, temos jogadores com características diferentes e como vimos aqui hoje, jogamos em 4-4-2, temos jogado em 4-3-3 e a mim deixamos descansado porque consoante os jogos vamos preparar o nosso sistema tático e o nosso planeamento para o jogo e penso que isso é que é importante é ter toda a gente focada naquilo que é os nossos objetivos, saber que o coletivo está acima da individualidade. Uma última questão, vem aí o Praense no próximo sábado também, esperamos com mais público, a equipa já mostrou que em casa tem feito ótimos resultados, excelentes exibições, agora falta haver o tal empolgamento, deixa-me usar este termo, que houve na fase final do jogo, mas com mais gente de preferência. Sim, sem dúvida, isto acaba por, e hoje foi muito importante, esta vitória também é deles, dos adeptos que aqui tiveram, que empolgaram a equipa, que aproximaram a equipa também do ambiente mais propício para lá dentro tentar dar a volta às dificuldades e claramente são importantes, isto é um trabalho que é em conjunto, é também para a cidade de Reguengos a visibilidade que lhe dá e é importante para todos e o que eu quero que as pessoas saibam é que nós aqui trabalhamos de forma séria, sem ligar a algumas coisas, mas trabalhando sempre para vencer ao domingo, sabendo que nem sempre podemos vencer, mas temos a certeza que dentro dos 90 minutos esta equipa dará tudo para triunfar.